Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 2, versículos 1 e 2. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós acharam? Amém? Vamos ler a Palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para ler a Palavra do Senhor. Amém? Diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Inclina a sua cabeça, meu Deus e meu Pai, até seja dada a glória, a exaltação, o louvor e a honra. Te pedimos, Senhor, nesta tarde, que possas falar aos nossos corações. Seja feita a Tua vontade em nós. Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Louvado seja Deus. O tema da nossa mensagem hoje é Porque não devo pecar. Amém? Porquê que eu não devo pecar? Várias razões. Há várias razões pelas quais não devemos pecar. Não sei exatamente, irmãos. Às vezes nós falamos pouco, eu acho que nós às vezes falamos pouco sobre a razão da nossa fé. E nós falamos poucos porquês às coisas. Porquê que nós oramos? Porquê que nós lemos a Palavra? Porquê que nós vimos à Igreja? Porquê que pecado é pecado? E porquê que eu não devo pecar? Eu não sei se você já pensou nisso muitas vezes. Gostava que você refletia sobre isso esta tarde. Porquê que eu não devo pecar? Talvez a primeira coisa que vem à sua cabeça e não é que não seja válido, é pecar é mau para mim. Acho que todo mundo concorda com isso. Pecar é um prejuízo para si. Sempre que você comete um pecado, alguma coisa má, você está a praticar e é prejudicial a si. Eu queria que um irmão abrisse a Palavra do Senhor. Em Génesis 6.12, logo no início da Palavra do Senhor, no início da história humana, Génesis 6.12, Génesis 6.12, Génesis 6.12, Génesis 6.12, o seu caminho sobre a Terra. Aqui é a prova de que o pecado é um prejuízo para nós, como seres humanos, é um prejuízo para nós como pessoas, é um prejuízo nos nossos relacionamentos, porque a Terra toda, Deus olhou e tudo se tinha corrompido. E porquê? Por causa do pecado, a carne havia corrompido, tudo estava prejudicado, a natureza humana estava prejudicada. Então uma das razões para não pecar é porque pecar é mau para mim, é mau para a minha vida, correto? Pecar é mau para mim. Os irmãos concordam? Ok, tem uma questão aí para si. Todo mundo concorda, pecado é mau, não devo pecar porque pecado é mau para mim. Tem uma questão aí. Você já pensou quantas vezes uma pequena mentira pode resolver um grande problema? Já se deparou com isso? Só dizer uma mentirinha aqui eu resolvo um problema grande, evito uma confusão, evito um prejuízo maior. Assim do que é aparente, nem sempre tudo o que é pecado pode não parecer ser mau para mim. É mau, mas pode não parecer ser mau. Pode não ser mau. Pode não, pelo menos humanamente falando, é claro que é, a Bíblia condena, é claro que o pecado é pecado, é claro que o pecado é errado, eu não vou discutir isso, eu não vou dizer que o pecado é algo que não devemos fazer, mas aparentemente aos nossos olhos determinados pecados, como uma pequena mentira, eu trouxe como exemplo da mentira hoje, irmãos, só um exemplo, mas qualquer um. Está? Se você quer pôr um exemplo maior, matar é pecado, não é? Mas tem gente que se morresse e evitava muitos problemas, não é verdade, irmãos? Já pensou nisso? Não é? Mas como é que matar é pecado? Mas que resolvi, é resolver. Eu só estou, eu só puse agora o matar aqui, irmãos, que é para você não ficar focado que eu estou a pregar para contar mentira, eu estou a pregar para contar pecado. Eu vou usar a mentira do princípio ao fim como um exemplo, porque é uma das coisas que nós às vezes omitimos. Facilmente nos passa-se percebido. Você diz pecado, pecar é mau para mim, eu não devo pecar porque é mau para mim, mas de repente, em certas circunstâncias, parece que não é tão mau assim. Então fica difícil dizer eu não posso, eu não devo pecar, porque pecar é mau para mim. O outro grande problema desta frase, eu não devo pecar porque pecar é mau para mim, é que você, na verdade, está a ser egoísta. A sua preocupação em não pecar é você própria. Eu não peco porque é mau para quem? Para mim. É egoísmo, não é? É ou não é? Claro que é. A razão de você não pecar é porque o pecado vai trazer um prejuízo à sua vida. Então, uma das razões de nós não pecarmos é que realmente pecar é mau, mas não pode ser a principal razão. Pode. Não. Até porque se você for por essa linha de ideias, uma pequena mentira não é tão mau assim, em certas circunstâncias. Porquê é que chegaste a estar a casa? Estive no tránsito. Mas não foi tránsito nenhum, não. Você esteve num outro tránsito qualquer. Ah, e não sei. Não é. E de repente evita uma situação. Mas é verdade que pecar é mau? É. Mas não pode ser a principal razão. Não peco, não deixe de pecar porque é mau para mim. Não funciona sempre. Vai ter horas que você vai ficar muito confuso se essa for a sua realidade. Eu não peco porque é mau para mim. Segunda razão para não pecar. Eu queria que um irmão abrisse em Romanos 6.23, embora os irmãos devem-te saber de cor, mas Romanos 6.23. E um irmão que encontrar pode ler. Amém? Romanos 6.23. Então, o salário do pecado é a morte. Eu peco, para onde é que eu vou? Para o inferno. Então, aí está uma boa razão para não pecar, não está? Se eu peco, vou para o inferno, o salário do pecado é a morte. Melhor é que eu viva sem pecar, não é? Você lembra do texto que nós começámos a mensagem hoje? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, tenho advogado para com o Pai Jesus Cristo o justo. Uma das boas razões para eu não pecar é porque se eu pecar, eu vou para o inferno. e você voltou a ser o centro da motivação de não pecar. É para eu não ir para o inferno. Continua a ser também um ato de egoísmo. E eu não quero ir para o inferno e eu não quero pecar. Ou eu não vou pecar. Agora, deixe-me colocar aqui uma situação sobre aquela da mentira que colocámos há pouco. uma frase aí que o crente gosta muito, 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 que não está na Bíblia mas o crente gosta muito. É, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que eu disse aquela mentirinha há pouco porque aquela mentirinha veio resolver o meu problema. E Deus sabe todas as coisas. Até vai buscar exemplos na Bíblia, não é? De gente que mentiu na Bíblia. Esses exemplos de gente que mentiu na Bíblia a Bíblia nunca considera que esse exemplo foi correto, está, irmãos? Irmão, arranjar aí? Se você vai por essa linha de ideias, irmão, a Bíblia adulterou, não é? A Bíblia nunca fala que o adultério é bom ou que o adultério deixa de ser pecado. Estou certo, irmãos? Não é isso? Nunca a Bíblia falou isso. Mas você diz, não, mas eu, porque Deus sabe todas as coisas, eu disse uma mentirinha. E outra vez, irmão, só estou por a mentira aqui porque foi o exemplo que eu encontrei. Está, irmãos? Ok? Então, a segunda motivação para não pecar, já que o objetivo é não pecar, Paulo, João escreve, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. E alguém definiu, e muito bem, há muitos anos atrás ouvi que este é o objetivo do crente, não pecar. Está aqui João 2.1. Primeiro João 2.1. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então o objetivo do crente é não pecar, viver sem pecar. Uma das motivações é que pecar é mau para mim, a mim não devo pecar, mas essa está centralizada em mim. A segunda razão para o não pecar que nós estamos a ver aqui é que se eu pecar eu vou para o inferno. Então é melhor que eu não peque. Pecado tem a mesma origem, vem da mesma condenação, é a mesma condenação. A gente gosta de avaliar aí em patamares diferentes o pecado. Pecado é pecado, irmãos. A consequência do pecado é diferente. A consequência, mas a abominação a Deus é a mesma. Mentirinha, matou alguém, roubou, a mesma coisa. E da mesma origem, pecado é um só. As ramificações ou as formas como eles se manifestam na nossa vida é que é diferente. E tem pecados que são tão toleráveis pela sociedade, não é? A homossexualidade tornou-se um deles, não é? Pecado tolerável pela sociedade. Aceito, aborto o outro. Um pecado. O pecado vem da mesma origem, é a mesma condenação, consequência é diferente. Então, irmão, porquê que a consequência é diferente? Você se matar alguém você vai para a cadeia, não é? Você prejudica o seu lar, você deixa de ser aceito na sociedade. A consequência do pecado é diferente. Mas o pecado é a mesma origem. É a mesma coisa, a mesma abominação contra Deus. Não existe pecado pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, acabou. A primeira pessoa não encontra essa classificação. Isso é nós que no nosso pensamento humano avaliamos as coisas pelas circunstâncias. Deus avalia as coisas na origem. Pecado é abominação aos olhos do Senhor, iniquidade é abominação aos olhos do Senhor e acabou. Só estamos a analisar a mentira aqui para nos tornar simples na nossa avaliação. Então, irmãos, qual será? Como é que nós conseguimos viver uma vida cristã sem pecado se nós até arranjamos desculpas nas duas circunstâncias que nós vimos? Você se calhar vai encontrar outras razões para não pecar. Espero que encontre e espero que não peque, que o objetivo do crente é não pecar. Mas qual é a motivação que nós devemos de ter? Qual é a razão que eu devo de ter para fazer de tudo que eu puder para não pecar? Qual será a motivação? Se fazer mal a mim não é suficiente até porque vou arranjar desculpa é uma desculpa ou mentira no caso aí aquela mentirinha que até me ajudou e se a outra motivação que é não ir para o inferno também não funciona já que a gente até inventa que Deus sabe todas as coisas sabe porque é que eu menti? qual é a razão principal? E vamos continuar a ler o texto primeiro ao João 2.1 2 que nós você já tinha aberto e vamos ler o versículo 3 ao versículo 6 e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos João 2 o mesmo texto João 2 primeiro João primeiro João perdão primeiro João 2 lemos o 1 e o 2 agora a partir do 3 amém? E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade mas aquele que guarda a sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou como é que nós sabemos se conhecemos a Deus como é que alguém pode dizer ou como é que eu posso dizer eu conheço a Deus versículo 3 se obedecermos a sua palavra se guardarmos os mandamentos e aquele que diz que conhece também deve guardar os seus mandamentos aquele que diz que o conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade amém? claro e simples amém? conhece a Deus você guarda os mandamentos aquele que o conhece guarda os mandamentos aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos nele não está a verdade este conhecer aqui não é o conhecer de ouvir falar que Deus existe mas é o conhecer de conhecer quem Deus é de obedecer de ter um relacionamento com ele amém? através da sua palavra através dessa verdade e essa verdade está em nós mas aquele que guarda a sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado e nisto conhecemos que estamos nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou como é que ele andou? 1ª de Pedro 2 21 e 22 mesmo texto mesmo capítulo perdão amém perdão 1ª de Pedro está certo 1ª de Pedro 2 21 e 22 porque para isto sois chamados pois também Cristo parteceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano lemos o texto o texto que acabamos de ler é aquele que conhece a Deus deve andar como ele andou como é que ele andou? sem pecar não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano mentira vamos continuar no mesmo exemplo aquele que conhece a Deus deve andar como ele andou ainda aqui nós não encontramos a motivação encontramos é um mandamento só você encontra uma motivação nisto? não você encontra um exemplo a ser seguido você sabe que tem que andar como ele andou como é que ele andou sem cometer pecado isto traz-lhe uma motivação? não traz-lhe um exemplo tá? você olha para Jesus Jesus é um exemplo você tem que seguir Jesus? tem porque você tem um exemplo é mais fácil claro mas ainda aqui não você não tem a principal motivação para seguir Jesus e para viver sem pecar irmão a mensagem de hoje pode parecer confusa eu vou tentar no final reduzir isto e vou trazer um exemplo mas queridos nós precisamos de meditar e de bruçar e pensar porquê que eu não devo pecar? porquê que a minha vida tem que ser uma vida santa? e onde é que eu encontro a motivação para isso? mandamentos 1 Pedro 1.15.16 mas como é santo aquele que vos chamou ser de vós também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito ser de santos porque eu sou santo então você vê um exemplo aí Jesus deve andar como ele andou 1 João 2 volto para 1 João e deixe de estar aberto em 1 João 2.1 você encontrou que você deve andar como ele andou amém? 1 João 2 o texto que nós estávamos a ler agora mesmo amém? aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou então Jesus é o exemplo e ele viveu sem pecado vimos agora e os mandamentos aquele que o conhece guarda os mandamentos quais são os mandamentos? um deles é ser santos como ele é santo amém? santo é ausente de pecado está certo? a diferença principal o argumento principal a maior dificuldade que nós temos é a santidade de Deus porque nós somos pecadores na nossa natureza e ele na sua natureza na sua essência é santo e diz a palavra de Deus que ele é santo 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 nunca há palavra de Deus que ele é amor 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 não diz que ela é justiça 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 diz que ele é santo 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 três vezes santo perfeição de santidade máxima absoluta contrasto com a nossa natureza que é pecadora então você encontra você entende que ele é um exemplo pelo texto o objetivo da sua vida é não pecar desde que você aceitou Cristo o objetivo do crente é não pecar viver sem pecar e ele é santo você tem que ser santo como ele é santo o mandamento e o exemplo é ele próprio mas onde está a motivação como é que eu consigo viver isso eu lido sem pecar porque o pecar é mau para mim já vimos que não é uma motivação suficiente até porque é um ato de algum egoísmo eu vou não pecar para o inferno é verdade mas não é suficiente até porque também tem um pouco de egoísmo a razão pela qual irmãos nós temos que viver sem pecar e é a sua motivação para não pecar está no versículo 5 olhe para o versículo 5 mas aquele que guarda a sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado e nisto conhecemos que estamos nele a razão pela qual irmão você não deve pecar é porque você ama a Deus Deus abomina a iniquidade Deus odeia o pecado diz a escritura às vezes parece que não fica bem a palavra Deus e a palavra odeia na mesma frase mas está na Bíblia por todo lado e ele odeia abomina o pecado e quando você diz que você ama a Deus que você está nele você guarda os mandamentos dele você quer ser santo como ele é santo o exemplo é Jesus que viveu sem pecado porque você ama a Deus você não peca porque se você coloca a motivação máxima de viver sem pecar em si próprio você vai falhar mais cedo ou mais tarde aliás você vai falhar mais cedo do que o que você pensa porque você vai encontrar desculpa para o seu pecado eu dei o exemplo da mentira aí aquela mentira é melhor aquela mentira vai resolver o meu problema ora se eu estou focado em não pecar por causa de mim porque é melhor para mim ou porque eu vou para o céu em vez de ir para o inferno quando eu encontrar uma motivação maior eu vou trocar uma pela outra o que é que eu quero dizer com isto eu estou muito ok eu não peco porque é o melhor para mim mas quando eu encontrar alguma outra coisa para mim que me dê mais jeito no momento eu troco deixa-me dizer isto eu tinha um colega meu que chegava sempre atrasado a tudo tudo chegava atrasado uma vez perguntei-lhe como é que fazes isso é assim é uma questão de prioridade eu saio de casa a minha prioridade é ir para a escola eu estava no college quando eu vou pelo caminho e encontro um colega que não vejo há muito tempo a minha prioridade muda passa a ser a falar com o meu colega eu esqueço da primeira propositadamente ele punha de lado a primeira trocava uma pela outra aquilo que dá mais jeito num momento e você diz é irresponsável é o que a gente faz com a nossa vida cristã irmãos quando o foco do cristianismo é você o centro você vai trocar por outra coisa melhor ou por outra coisa que lhe dê mais jeito até pela igreja que tem o melhor horário eu anuncio aí na rádio a igreja que fit your schedule está tem culto na hora que lhe dá jeito a si você não vai à igreja para servir o Senhor você vai à igreja para buscar qualquer coisa porque é no seu horário não é no horário que a igreja tem culto você não vai cultuar a Deus você não se vai dar ao Senhor você vai no horário que dê mais jeito espero que tenha um ou sábado à noite que assim dá o domingo livre não é? eu estou a brincar porque é triste é triste realidade irmãos liga aí a rádio essa rádio aí chamada Cristal que você vai ouvir este tipo de publicidade isto é realidade você vive o cristianismo focado em si não é só não vive o cristianismo você vive o humanismo o humanismo o homem é o centro não é Cristo eu venho à igreja porque é melhor para mim eu não pego porque é melhor para mim no dia que eu encontrar uma coisa que é melhor para mim do que seguir a Cristo eu vou trocar mas eu não pego eu não minto porque mentir não é bom para mim mas no dia que a mentira facilitar a minha vida eu minto porque o foco está em mim eu não minto porque eu não quero ir para o inferno mas no dia que a mentira o valor da mentira for um bocado maior do que o valor do inferno porque tristemente irmãos se nós estivermos a julgar em nós próprios vai acontecer isso um dia eu vou mentir porque ficou mais fácil irmão outra vez a mentira aqui é qualquer tipo de pecado é o exemplo porque eu tenho um versículo a seguir que eu queria que você lesse comigo não é a intenção para quem é contar a mentira é quanto ao pecado hoje mentira serviu de exemplo vou repetir outra vez eu queria que o irmão abrisse a palavra do senhor em Salmo 119-163 119-163 119-163 amém amém obrigado numa outra versão quem tem ao meio da revista corrigida diz assim abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei quem é que abomina e odeia a mentira o salmista não porque Deus também abomina e odeia a mentira mas o assunto aqui é ele diz eu abomino e odeio a mentira mas amo a tua lei quem é que ama a lei o salmista a lei a lei de Deus irmão sabe o que é que você não deve mentir segundo o salmista aqui você abomina e odeia a mentira porque Deus abomina e odeia a mentira e se eu amo a Deus eu cumpro os mandamentos e se eu amo a Deus eu obedeço a ele tenho Jesus como exemplo e vivo em santidade a única motivação que o fará fugir do pecado é amar a Deus são irmão olhe para mim você lembra se eu gosto muito do episódio que José lá do Egito fugiu lá da mulher de Putifar não é? certo? todo mundo conhece a história José do Egito foi para foi lá para vendido não é? José irmão os irmãos venderam José para o Egito não é? José está lá e servia lá na casa de Putifar um dia que Putifar não estava a mulher de Putifar começou a achar que José era muito bonito não é? é verdade gosto de rir é verdade achou que Putifar era que José era era jeitozinho não é? e tal era jovem e tal então ela tentou não é? e José fugiu e largou até a capa ora olha para aqui irmãos a menos que ela fosse muito feia se calhar é muito feia José está no Egito irmãos claro que não ela está lá no Egito que motivação teria ele para não adulterar com aquela mulher só o amor de Deus só o facto de ele conhecer os mandamentos só o facto irmãos ele estava numa terra distante sozinho vendido pelos irmãos não sabia nada do pai uma vida irmãos o que é que lhe faltaria a ele? olha ao menos deixa-me ter um prazer na vida deixa-me ao menos de ter um prazer na vida o putifar não está não está ninguém na casa o que é que faria ele? o que é que estaria na cabeça dele para fugir e largar a capa atrás até e meter-se em problemas que ela depois foi pegando a capa e foi dizer olha esse que tu trouxeste para aí tentou abusar de mim não foi o que ele fez foi o que ele fez o que ela fez perdão não chama a ela Jezabel que ainda não era Jezabel ainda não era eu sempre tenho uma mulher a fazer uma coisa errada na Bíblia esquece Jezabel e quando uma irmã faz uma coisa errada na Bíblia todo mundo esquece o espírito de Jezabel não tem nada irmão tem muita Jezabel na Bíblia sem ser Jezabel não é isso? que motivação ele tinha para não ter pecado que motivação se não fosse o amor ao Deus que ele conhecia desde criança o Deus do seu pai numa terra distante longe de tudo irmão você está aqui esta noite na casa do Senhor e você está a pensar assim está aí a rever os seus princípios e está a dizer nunca mais eu peco nesta naquela no outro não sei o que não sei o que mais irmão quando você sai daqui para fora você vai enfrentar um monte de coisas a dizer pelo caminho irmão não vai estar aqui não vai ser diferente se a sua motivação não for o amor a Deus tiver em si no dia que você encontrar uma coisa que lhe for melhor mais favor você troca eu vou dizer mais ou menos assim irmão escuta com atenção que eu vou dizer que é sério quer dizer não é que até agora não foi mas esta é mais sabe porquê que a gente falta tanto ao culto e a gente troca o culto por qualquer coisa porque a motivação está em nós porque no dia que a motivação estiver em Deus a gente não falta mais como a motivação está em mim eu encontro coisa para fazer melhor do que vir ao culto é verdade sorry deixa eu não ser sorry é verdade irmão no dia que você encontra uma coisa para fazer melhor do que vir ao culto para si você troca a casa de Deus por outra coisa irmão por isso é que eu insisto irmãos e farto-me dizer e alguns irmãos aí discordam discordam se quiser faltar ao culto é pecado irmão claro que é pecado você está a trocar só que seja um motivo de força maior uma situação realmente maior mas maior irmão eu não sei o que poderia ser maior não sei o que poderia ser maior é verdade irmão não tinha planeado falar de faltar ao culto hoje estava falando ia ficar só na mentira mas é verdade vocês diziam não não é faltar ao culto não é pecado é porque você está a trocar você está a trocar aquilo que lhe é melhor e eu ia para o culto mas depois pelo caminho eu decidi fazer outra coisa que era melhor do que vir ao culto eu sei o que é que vocês vão pensar aí eu vi ao culto eles de repente passaram uma ideia diferente e eu fui fazer outra coisa não vi mais para o culto olha como você quer justificar isso olha como você quer justificar onde é que estava o centro do culto em você porque Deus estava aqui estava o amor a Deus estava não sei é julgamento não é julgamento irmãos é escritura com certeza a gente leva um benefício sempre quando você não peca por amor a Deus você é beneficiado você não cai na condenação do inferno e para si como pessoa há um monte de prejuízo que você evita naturalmente até espiritual porque você prejudica a sua comunhão com Deus e é prejuízo para si então eu não eu não peco não é porque é melhor para mim mas é porque eu amo a Deus eu amo o Senhor eu odeio o que Deus odeia eu abomino o que Deus abomina eu amo a Deus isso traz benefício para mim tudo irmãos até o céu olha mas eu ganho o céu por não pecar não, não, não você não ganhou o céu por não pecar porque ninguém conseguiu fazer isso você ganhou o céu pela graça foi Cristo na cruz mas o exemplo com essa cega é o próprio Cristo que morreu na cruz por si e o que é que ele diz viveu sem pecar e você tem que seguir o que e esse exemplo é que você tem que viver em santidade e o que é ser santo é não pecar por isso João disse meus filhinhos ainda pôs meus filhinhos só para ajudar é molzinho João todo mundo acha que o Paulo era o durão e João era o molinho é molinho o evangelista do amor é meus filhinhos é meus filhinhos essas coisas vos escrevo para que não pequês não sei nem que está mola aqui tirando a palavra meus filhinhos não é ou viver sem pecar irmãos o apóstolo do amor todo mundo diz e é meus filhinhos essas coisas vos escrevi para que não pequês você quer coisa mais dura que essa? é mole irmãos? pode responder acha mole diz-me como é que você faz porque eu acho duro e difícil viver sempre caro Deus nos ajuda só graça de Deus não só Deus na nossa vida então a nossa a nossa a nossa motivação máxima única e absoluta irmãos para não pecar é o nosso amor a Deus Deus ama a idolatria até vou ser idólatra o problema é que Deus não ama a idolatria Deus diz que Ele é o único Deus e só Ele devemos adorar então porquê que eu só adoro a Ele? porque é melhor para mim? é irmãos claro que é melhor para si mas se você for por aí você vai cair mais cedo ou mais tarde ela não diz se você está a ser egoísta então eu não vou adorar só a Deus porque eu não quero ir para o inferno e Ele vai me lançar no inferno também um dia vai falhar então porquê que eu não sou idólatra? porque Deus abomina a idolatria e eu amo a Deus eu obedeço a Ele eu faço o que lhe agrada eu vou dar alguns vamos só falar alguns exemplos práticos irmãos você já apanhou o seu filho aqueles irmãos que os filhos já são grandes recuem uns anos aí e aqueles que não têm filhos pensem nos filhos dos outros menos nos meus que os meus são perfeitinhos pensem assim a gente diz assim tinha cada slide bonito hoje irmãos foi tudo a beijo sorry mas está bom graças a Deus amém quando pregámos igual amém foi por isso que eu percebi aqueles minutos ali que eu fiquei meio perdido quando a gente está nas imagens e agora estou com as imagens na minha frente graças a Deus amém mas escuta irmãos a gente diz assim ó filho não faças isto na nossa frente não faz você virou as costas acontece muito no carro está a conduzir o carro meninos sinto segurança não é Tiago Tiago fez assim agora isso tem que ver não é filho sinto segurança a gente olha pelo espelho olha outro que sabe sinto segurança sinto segurança no carro eles vão e mexem-se para lá todos e tal e puseram principalmente na vena passaram-me umas milhas abaixo a gente olha está um a passar por cima do banco outro a passar por baixo como é que eles conseguem fazer aquilo com o sinto de segurança a gente ou vou parar o carro vai toda a gente põe o sinto dá a pisca começa a encostar sinto de segurança tu não gostas disso não era muito bom que a gente disse não precisasse dizer nada e eles por respeito põem o sinto e a viagem toda quietinhos é irmão uma história isso era uma história um sonho toda a viagem quietinhos não era bom não era preciso nem olhar pelo espelho que a gente sabia que eles iam direitinhos não mostrava respeito não era bonito vou dizer o que é que isto tem a ver com a história tem a ver meus amados que Deus quer que a gente o ama obedeça a ele por ou cumpra os mandamentos seja santo por amor não porque ele está a do olho em nós ele está a do olho em nós ele sabe tudo o que se passa não porque ele está a olhar pelo retrovisor mas porque nós cremos e amamos quem deram um dia o sonho um sonho o menino está no carro põe o sinto vai quietinho a viagem toda só porque o pai não prometeu chocolate não bem que já fizeram isso porque não prometeu chocolate não prometeu não sei o que não disse que ia não sei quantos mas só porque eles querem respeitar é o que quando eles começam assim em casa a andar muito à beira da gente eu ajudo eu ajudo eu ajudo eu ajudo é um novo videogame que eles estão a precisar ou já fizeram alguma tudo direitinho já fizeram irmãos a gente queria que eles fizessem na nossa ausência quando nós não estamos aquilo que a gente deseja para eles está certo? certo ou não irmãos? e quase a gente não quer para eles o melhor é Deus quer para nós o melhor quer mas ele não quer que a gente faça porque é o melhor para nós mas porque ele decretou tal coisa é porque Deus ele sabe mas ele quer que a gente obedeça a ele por amor olha senhor eu não quero pecar porque eu te amo quantas vezes você já não pecou porque Deus o ama? não responda só para você pensar Constituição não vou fazer aquilo ou outro ou outro porque independentemente dele mandar para o inferno ou não ou independentemente de ser melhor para mim ou não só porque eu amo a Deus pense não respondem mal mas pense quantas vezes você já fez isto sinceramente ou há um pecado que você se afastou porque desagradava a Deus sabe meus amados há coisas eu sei que eu sou muito às vezes os irmãos acham que eu sou assim muito quadrado e até não tem nada a ver com mais nada muito quadrado não tem nada a ver com aqui às vezes os irmãos eu sei que somos um bocado assim antiquado não gosta disto não gosta daquilo acha mal isto acha mal aquilo é tudo errado para ele é tudo pecado é tudo pecado é tudo pecado não pode ouvir música do mundo não pode ver televisão não pode ir ao cinema não pode não sei o que não pode não sei o que mais irmão Deus ama essas coisas Deus ama a música que você ouve Deus ama a televisão que você vê Deus ama o programa da televisão que você assiste Deus ama essas coisas então você não deve ver não deve fazer porque Deus não ama irmão e o que Deus não ama Deus odeia sabe porque é que existe amor e ódio é o oposto a gente não gosta de pensar essas coisas mas olha a escritura abomino e odeio a mentira o Daniel prega muito contra divórcio não é? está sempre contra divórcio contra divórcio é que a palavra do Senhor diz o Senhor diz eu odeio o divórcio lá no Antigo Testamento já desde o Antigo Testamento então o Daniel tem que pregar contra o divórcio porquê? porque Deus odeia e eu odeio Deus abomina eu abomino Deus ama e eu amo Deus amou o cego de Jericó quando Jesus parou lá na beira da estrada assim ou não? eu sou doido por conhecer o homem de Jericó o cego de Jericó porquê? porque Deus ama entendeu? tudo o que Deus ama a gente ama e Ele escreveu a sua palavra expressou a sua mão na sua palavra a gente ama a palavra de Deus porquê que eu não devo pecar? porque Deus odeia o pecado abomina o pecado por isso é que eu não devo então qual é a razão que eu não devo mentir? é porque não é porque é o melhor ou o pior para mim ou não é porque eu vou para o inferno é porque a palavra de Deus diz que Ele não Ele odeia a falsidade isso é só um alerta aqui irmão você não precisa dizer a mentira completa para enganar outra pessoa enganar outra pessoa também é mentira você conta uma meia verdade diz uma coisa meia trucida e deu no mesmo eu não menti eu levei a pessoa a pensar outra coisa é a mesma história já experimentou responder eu não quero responder a isso? então porquê que você não gosta dessa? porque todo mundo ficou a saber o que é que você queria dizer já experimentou responder a alguma coisa e eu não quero responder a isso ninguém quer porquê? porque quando você diz eu não quero responder a isso você já disse a verdade não é? já todo mundo ficou a saber o que você pensava o que é que você pensa ali? um esposo o que é que tu pensas do irmão Daniel? e o outro diz eu não quero responder a isso você ficou a saber ele não gosta dele você não gosta dele estou certo? o que é que você pensa do irmão Daniel? não eu não quero responder a isso mas não gosta dele tu respondes amor amém está? está certo ou não estou? não é verdade isto? isso você diz assim o que é que tu pensas do irmão Daniel? é ele prega aos domingos você desviou o assunto mas o senhor não disse que não gostava dele mas é mentira irmão você não gosta mesmo diz logo não gosta ou então diz que não vou responder ou não mente está? nota de reto a pé não levanta elas a mão que eu estou dizendo brincadeira brincadeira está? isso não é o texto o texto não diz isso está? brincadeira aí irmãos está? irmão você entendeu porque é que você deve amar a Deus? porque é que você não deve pecar? é porque você ama a Deus se você realmente ama a Deus você não quer pecar se você ama a Deus você não quer conviver com o mundo se você ama a Deus você não quer fazer as coisas do mundo você não quer andar como o mundo anda você não quer se parecer como o mundo se parece você quer viver para Deus separado, sem pecar e tudo que é pecado que Ele abomina você abomina e tudo que Ele odeia, você odeia sabe de onde é que vem um arrependimento genuíno na nossa vida? é quando você faz alguma coisa que você sabe que Deus odeia você não peca não deve pecar por amor a Deus quando você peca você está fazendo algo que Deus odeia o Espírito Santo vai contender consigo e é daí que vem o verdadeiro arrependimento o verdadeiro arrependimento é quando você deu conta que ofendeu a Deus fazendo algo que Ele odeia fazendo alguma coisa que Ele odeia Ele diz não faças determinada coisa não mentirás só ficando na mentira, não mentirás e você mentiu e você se arrepende por ter mentido você diz Deus perdoa se eu voltasse atrás eu não teria mentido independentemente da consequência não vai há muito tempo eu estava a falar com uma pessoa que arranja sempre desculpa para o pecado que comete é uma coisa impressionante tem sempre uma desculpa e eu virei para a pessoa e disse enquanto não gerar um arrependimento verdadeiro e genuíno em que não precisa de arranjar desculpa mas é eu eu peguei estou aqui não adiante só existe isso irmãos se você tiver amor a Deus só existe arrependimento genuíno quando a gente ama a Deus e quanto mais você ama a Deus mais você odeia o pecado alguém disse que se você tem uma nova relação com Cristo você tem uma nova relação com o pecado porque é o oposto quando ficar daqui a uns meses louvado seja Deus frio amém? quem pode dizer amém? ninguém quando ficar frio realmente daqui a uns meses você passa a ter uma nova maneira de vestir uma nova maneira você passa a não ter este problema que nós vivemos agora com o calor não é irmãos? esse problema aí que você tem com o calor você passa a ter um novo relacionamento porque não tem com a temperatura já não tem com o calor está longe agora chegou o frio não é? amém? desangámonos chegou o frio assim é você está em Cristo você ama mais a Deus à medida que os meses de inverno começam a chegar cada vez mais 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 o calor começa a ficar mais afastado não é? é isso vida a Cristo é isso você começa a se envolver mais, 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 mais com Deus mais, mais, mais com o amor de Deus o pecado começa a ficar cada vez mais longe mais abominável mais distante mais horrível mais nojento dá para entender isto? fica cada vez pior e pior e pior e pior até o ponto de que você não quer pecar e não tem nada a ver mais consigo não tem nada mesmo mais com o inferno tem a ver com o seu amor a Deus e seguimos a Deus porque o amamos e aquele que ama guarda os mandamentos e aquele que ama obedece e aquele que ama tem um exemplo que é Jesus que viveu sem pecar às vezes nós ficamos aflitos irmãos para nos liberarmos de um pecado às vezes de um pecado que nos prejudica e às vezes então não consegue-se liberar desse pecado que nos prejudica e você ora ora Senhor libra-me Senhor libra-me libra-me Senhor eu sei que isto não é bom para mim eu sei que eu não devo fazer assim eu sei que eu não devo fazer assado mas se calhar você não ora Senhor tira de mim porque tu odeias isto ou talvez irmãos a gente às vezes não odeia suficientemente o nosso pecado e significa que a gente não ama suficientemente a Deus irmão você que gosta tanto João 316 todo mundo gosta virou aí um versículo que todo mundo gosta porque Deus amou o mundo que amor é esse Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho unigénito para tudo aquilo que nele queria não pareça mas tenha vida eterna toda a gente sabe até põe no quintal na frente da casa João 316 todo mundo põe nos carros por todo o lado aleluia gosto do versículo esse amor que está expresso nesse versículo reverte em si se você foi se você realmente entende isso isso e vive na sua vida isso reverte em si num amor a ele também e como é que é esse amor a ele é um amor que abomina aquilo que não é dele eu vou trazer agora o exemplo sabe aquele quem já apanhou uma multa por cinto de segurança esqueça não diga o cinto de segurança no carro tem um eu trazia no slide deixa eu só encontro aqui tem aí um um aviso aí nas estradas que é os irmãos ajudam aí click it or ticket não é? então você vai na estrada e viu eu vou pôr o cinto porque senão eu vou levar um ticket é melhor que eu ponha o cinto não é? você vai click it and no ticket awesome perfeito em Portugal isso a minha esposa chamou a atenção e está há anos atrás em Portugal a publicidade para o cinto de segurança ou a divulgação não é feita pela multa não é feita pela multa eu vou ler por exemplo um sinal que você pode encontrar em Portugal que diz respeita a vida e o símbolo o V é o cinto de segurança ou a própria aquela parte que faz o V sem o cinto de segurança ela pode não ter volta ou seja em Portugal aplica ticket? aplica aplica multa não aplica ticket aplica multa em Portugal aplica multa se você tiver seu cinto de segurança aplica a multa é a consequência de você ter posto em risco a sua vida aqui da maneira que é apresentado eu não estou aqui nem a discutir irmãos só estou a exemplo aqui da maneira que é apresentado você deve usar o cinto só você vai apanhar um ticket não por causa da sua vida é por causa do ticket do seu dinheiro do seu problema em Portugal é apresentado tem a multa igual todo mundo sabe que tem multa mas é apresentado por causa da sua vida você põe a sua vida em risco você pode morrer se não usar o cinto está comigo? está a acompanhar? você pode você pode colocar você pode colocar esta verdade em duas visões a visão do ticket ou a visão da vida qual é o valor? a vida porquê que existe ticket? porque a vida pode estar em risco isso não é nada é por causa dos polícias que precisam ganhar dinheiro também é verdade mas você porquê que existe o ticket? o ticket é aplicado em cima de quê? porque você está a impor em risco a sua vida certo ou errado? o princípio que traz do ticket do cinto é esse não é? a excesso de velocidade é a mesma coisa você pode a excesso de velocidade porquê? você anda dentro do limite da lei porquê? por causa do ticket é a verdade mas não devia de ser devia de ser por causa porque é perigoso mais que 65 no highway é perigoso estou certo? não é essa a razão? essa devia ser a verdade por trás? é um respeito que eu aceitei pela sua vida se todo mundo tivesse o cuidado de ter respeito pela sua vida não tinha necessidade de ticket? tinha não é? a polícia tinha nada para fazer não é? estou certo mas de manhã íamos no parco e não sei quantos carros da polícia que a gente viu para aí baixo essa gente vai estar toda em casa com a família a fazer outra coisa não é isso? mas tem que estar porquê? por cá excesso de velocidade por cá pessoas assistem de segurança o que é que isto tem a ver com a mensagem que eu estou a trazer? irmãos nós colocamos diante de nós o valor do ticket pegamos o cinto de segurança por causa do ticket diga lá a verdade se não fosse o ticket quantas vezes você pegou o cinto de segurança? nenhuma irmãos você quer ver um exemplo? tem estados aqui na América que não é preciso usar capacete de moto não é? canérica canérica não é assim não é? é você vem do Massachusetts para New Jersey você chega ao estado canérica e tira o capacete o capacete na moto chegou em New Jersey para o capacete da cabeça porquê? é que em canérica ninguém parte cabeças de moto é? não é porque não tem ticket lá é canérica irmãos ajudem aí quem sabe é canérica acho que é canérica não trazia-se dizer mas acho que é canérica não tem multa Pensilvânia acho que é a mesma coisa pensilvânia acho que também é a mesma coisa ou é Pensilvânia que é canérica não acho que é Pensilvânia Pensilvânia acho que é então chega ali ao entrar no estado já tira o capacete porque ali ninguém parte a cabeça de moto é por isso não devia de ser devia de usar sempre porque é uma proteção entendeu o que eu quis dizer com isto? você peca não devia de ser pela consequência desse pecado a origem devia estar em Deus você devia de usar o cinto porque pode guardar a sua vida usar o capacete porque guarda a sua vida não esteja o limite de velocidade porque é perigoso para si e para os outros mas a verdade é que você age em função dos tickets amém? quem é que nunca deu aqui em excesso de velocidade? amém aquele que nunca pecou atira a primeira pedra em Portugal conta em Portugal conta ah ah nunca deu ok está bom mas está porquê? só que é tenho o ticket mas você está entendendo? você peca você você tenta não pecar por causa do ticket porque é mau para mim que eu vou para o inferno a verdadeira motivação é porque Deus não gosta você já disse a uma criança não faças isso que Jesus não gosta já é toda a parte para de pecar que Jesus não gosta é o seu filho vai virar para si vai dizer não faz isso Jesus não gosta Jesus não gosta disso é não faz aquilo Jesus não gosta não faz o outro que Jesus não gosta Jesus não gosta daquilo Jesus não gosta do outro Jesus não gosta do outro entendeu? a motivação para não pecar é que Jesus não gosta você mais é que trabalho com as crianças elas só sabem melhor do que eu que elas ensinam assim aos meninos obedece ao pai e à mãe porque Jesus não gosta que tu sejas obediente mas você cresce e não quer pecar porque você não quer ir para o inferno porque é melhor para si um dia aparece uma motivação melhor você trocou a sua motivação é Cristo Senhor eu não quero pecar porque eu te amo uma desafia para si nesta tarde irmãos é que você não apanha multas de trânsito tão bem mas o meu desafio para si esta tarde irmãos é que você vá para casa é que você medite nisto e pense nisto e que você faça uma análise assim hoje antes de deitar faça uma análise consiga ir com Deus mas faça esse compromisso com Deus faça uma análise e pense porque é que você evita pecar qual é a sua motivação e se essa motivação tem sido suficientemente forte e comece a reanalisar a sua vida irmãos e comece a pôr os pontos nos is e a dizer eu não quero pecar porque eu amo a Deus e talvez irmão a sua oração vai acabar em Senhor ajuda-me a amar-te mais amém Senhor ajuda-me a odiar o pecado é capaz de ser preciso é capaz de ser preciso a gente orar isso talvez seja preciso a gente ler muito mais das escrituras porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o conhece guarda os mandamentos como é que você conhece através da leitura da palavra talvez você tenha que começar a ler mais a palavra talvez há mais coisas irmãos mas escuta por favor eu queria muito que você entendesse a entender-se nesta tarde isto a sua motivação e a forma de você cumprir o objetivo do crente que é meus filhinhos estas coisas vos escrevi para que não pegueis é o amor a Deus tem que estar fora de si não pode estar em si não pode ser uma motivação da sua natureza porque vai falhar você não conseguiu salvar a si próprio como é que você é que antes de ser pecado em si próprio não dá é nele em Cristo talvez a nossa oração devia dizer Senhor ajuda-me a não pecar e para isso dá-me mais amor por ti Senhor dá-me repugnância pelo pecado que eu cometo que a gente pelo pecado dos outros a gente tem não tem? pelo pecado dos outros a gente tem repugnância como é que aquilo pode fazer aquilo? pelo nosso é um problema talvez o arrependimento na nossa vida vá ter que acontecer diferente talvez o arrependimento na nossa vida não possa ser essa coisa superficial que às vezes acontece talvez tem que ser uma coisa mais dolorosa uma coisa maior uma coisa mais profunda que vem de alguém que ofendeu o Criador o Santo Deus poderoso você já viu que outra pessoa no mundo peca sem consciência? não acha errado por cá alguns deles sabem que até é errado mas deixa passar porque não conhecem a Deus quando nós conhecemos a Deus entendemos a sua santidade nós entendemos que o pecado da nossa vida é algo medonho horrível meus irmãos queria muito que nós que estamos aqui esta tarde cumpríssemos o objetivo meus filhinhos estas coisas eu vos escrevi para que não me queis assim nos ajuda o Senhor a vivermos sem pecar encontre a sua motivação em Cristo encontre a sua motivação no amor a Deus ama a Deus ama a Deus busque conhecê-lo mais e peça a Ele dá-me amor por ti ó Deus dá-me amor por ti e você vai ver que aquilo que você hoje tem tanta dificuldade às vezes em vencer e nós temos dificuldades em vencer o nosso pecado nós iremos vencê-lo não facilmente não que a palavra nunca diz que é fácil mas iremos conseguir ter maior sucesso espiritual quer ter vitória espiritual claro nem podia ser outra vitória espiritual claro está aqui a chaves quer vencer o diabo nas 70 ações quer ser vitorioso em Cristo ama a Deus não peque por amor e fuja do pecado porque você abomina odeia aquilo que Deus odeia fique de pé quero orar consigo Senhor Deus dos céus e da terra nesta tarde te pedimos Pai que em nome de Jesus tu venhas à nossa vida e tu aumentes o amor em nós converte-nos a ti ó Deus a ti daremos a glória e a louvor a adoração hoje e para tudo sempre santo, poderoso e maravilhoso és não há outro além de ti ajuda-nos ó Deus a amar-te mais a ficar nos teus caminhos a afastar-nos do mal a vivermos para a tua glória te adoramos Senhor e te exaltamos em nome de Jesus amém glória em nome do Senhor amém